Os moradores foram acordados assim. Eram seis horas da manhã quando os policiais da UPP do Parque Proletário foram recebidos a tiros por criminosos durante o patrulhamento de rotina. Eles reagiram e houve confronto. O chão ficou cheio de cápsulas. Os banquidos jogaram até granadas contra os policiais. Os moradores que estavam em meio ao tiroteio entraram em pânico. O veículo blindado teve que ficar no meio do caminho por causa da resistência dos traficantes. Vocês não fiquem, hein? Porra, melhorar pra caralho. Covardia, briga não, velho. O chão já veio de 47, filha da puta. Escutou agora o Fó AK-47, o buzão. É só remeter que bota a cara aí na rola pra ver se tu vai ficar sem cara. Bota a cara na rola aí, pô. E tá na 12, pô. E tá na 9, sobe a 8, pô. É fácil ir subindo assim, só subir. Onde segura a tropa quando brecha de cantinho. Tá tendo visto de longe, papo vem pelo radinho. A Cá canta lá da 12, da 8 canto G3. Melhor trajetada é, sacou 20 de uma vez. Que a troia das 4 pica, o AR10 não para. Da merê pega a visão, mandando toque pra raia. Ferro velho, bairro 13, aperta firme de troca. Na terra e o pão ferrou, não tem terra e na dois bloco. Caralho, a penha tá foda, coleção de massa aí. Só soldado especialista, brabus na troca de tiro. Pacaria, estradinha, tropa do cara crachá. Passa nada na visão, da tropa da rua. Sacou pra cidade nova, dando tiro pra caralho. Estremecendo os mandados lá do parque proletário. Chato Pimaragogi, favela e caixa d'água. Serengo morro da fé, pegando a visão do águia. Quer troca, tu pode vir, que vai ficar gostosinho. Quero ver tu aturar os pitibus do marzinho. Quer troca, tu pode vir, que vai ficar gostosinho. Quero ver tu aturar os pitibus do marzinho. Quero ver tu aturar os pitibus do marzinho. Tá igual Miladen, sem medo de morrer. Mas é o certo, pelo certo, o errado vai se fuder. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o bonde do Trembala. Oi, preste atenção. O Rode e o Ansariz é o terror dos alemão. É o bonde do Trembala, o bonde te conduz. Ansariz e o Rode é queimando em santação. É o bonde do Trembala. Oi, preste atenção. O Rode e o Ansariz é o terror dos alemão. É o bonde do Trembala, o bonde te conduz. Ansariz e o Rode é queimando em santação. É o malinê progreda. Quem pulou, pulou. Quem ficou, ficou. É que acabou de dos crin, ó caralho. Ae, aqui na metral. Atividade é ponta a ponta. É bala no... É bala no... É bala no... E pulando, pulando, quem ficou, ficou, é o bonde do Alda, caralho A Vila Querid é vermelho, e sempre vai ser É bala na Coreia, é bala nos TCP A Vila Querid é vermelho, e sempre vai ser É bala na Coreia, é bala nos TCP A Vila Querid é nossa, porra Se vir mandado, vai se escrepã, hein É a tropa do Sobrão, é a tropa do Aldaí É a tropa do Pesão, fecha morador, fecha Cris Mas Pato é cuzão, além do é cuzão Quero ver vir na metade, quero ver vir na metade Bater de frente, bater de frente, bater de frente com a mão Aqui é tudo nosso, e pro nó não tem caô Aqui na VK, os cria, tudo fechou Acabou o caô, acabou o caô Aqui na VK Tudo, tudo, três é o caralho Tudo, três é o caralho Vamo, vamo pegar Quique, quique, dá golpe de estado Tudo, tudo, três é o caralho Tudo, três é o caralho Vamo, vamo pegar Quique, quique, dá golpe de estado A vergonha do comando vermelho Noronha, Noronha pulou o muro Comédia, filha da puta Na VK tu era patrão O saco tu virou mula Na VK tu era patrão Na VK tu era patrão Na VK tu era patrão Na, 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 na Na, 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 naquada, quadrilha da progresso Fique contra um pezão Correio te beija pra dou o abrigo Correio te beija pra dou o abrigo Avisa aí, avisa aí Na metrão do bairro treze Esse é o bloco do Aldaí Caralho Avisa aí, avisa aí Na metrão do bairro treze Esse é o bloco do Aldaí Pode mané, pode mané, pode mané, pode mané, pode mané, pode mané, pode mané Eu tava em casa, isso o couro come Sabe o que tocou? Meu telefone Falaram assim, hoje vai dar merda, eu não tô de caô Quando eu atendi o rádio logo eu falei Alô, alô, quem é? Deixe atenção, sou eu, chikão Quem? É o Zimbrião, falei Zimbrião? Qual foi? Ele falou, tô tranquilo aqui na favela, partando um doixo Falei, o Zimbrião, demorou, acho que tá Sou relíquia do tchá-tchá, da boca da VK Ó, ele falou, chikão igual não viu Pra tu vir aqui na Coreia, vou te pagar oito mil Falei, olha só, preste atenção Tá escutando? O Zimbrião, eu vou te falar, eu vou te contar Do que eu abandono a minha favela da VK Sabe por quê? Não presta atenção, pois eu sou tchá-tchá Falei, sou grão Vou te falar, é pura segurança É bala da Coreia É bala da aliança É bala da Coreia É bala da Coreia É bala da Coreia Um 5 ou 7, essa é a tropa do Neymar Um 5 ou 7, essa é a tropa do Neymar Caralho Um 5 ou 7, essa é a tropa do Neymar É a famosa quadrilha bolada, o terror do 5 ou 7 É a famosa quadrilha bolada, o terror do 5 ou 7 Tropa dos ladrãozinho Da tropa do Neymar Tropa dos ladrãozinho Da propa do Neymar Um 5x7, um 5x7, essa é a tropa do Neymar Um 5x7, um 5x7, um 5x7, essa é a tropa do Neymar Se for que foi quebolado Salemão corre de nós igual raço Corre do gato Mostra um boto, bagulho doido na hora que a bala come Se me sinta uma pepada pra se matar o papaponte Os canas sempre feitas Na hora que o pau quebra De grocada tá o Jean, o M, M e o Careca Uma coisa eu digo, nós é o terror de vocês Tá o M, P, Palma no P, o I, G, o Daniel 16 Na hora da sucessada chama a atenção da armavinha Elas pedem pros calpite, pro Vadu e pro Petinha Se o de janta sim, foi porque ele mereceu A melhor entreganha, ele o J.D. comeu Então respeita a tropa, tropa do sardinha Esculacha na troca de tiro, que representa comendo na vinha Então respeita a tropa, tropa do sardinha Esculacha na troca de tiro, que representa comendo na vinha Gostar e pesquisar, escutar, escutar Gostar e pesquisar, escutar, escutar É uma mulher que vão viver Mas tem que agir com atenção O bonde já tá boladão Os cria já vem de tempão É hora de a gente chegar Pra ficar pra comprar vários fuzil Depois tá o cuzão Acabar com os teus de todinho Eu já corri no beco Se tentar aqui, tô passar mal Mas eu tô sempre preparado Pra defender o radical Porque nós é comando Se não gosta cai pro meio MTS é psicopata e o caveirinho é bom de dedo Porque nós é comando Se não gosta cai pro meio Pradoque é psicopata e o Neymar é bom de dedo Porque nós é comando Se não gosta cai pro meio A faixa é que é psicopata e o Zé Pequeno é bom de dedo O Zé Pequeno é psicopata e o de raça é bom de dedo Porque nós é comando Se não gosta cai pro meio O Zé Pequeno é psicopata e o Imperador é bom de dedo O Zé Roque é psicopata e o do Jaca é bom de dedo O Zé Pequeno é psicopata e o do Balão é bom de dedo O Zé Pequeno é psicopata e o de raça é bom de dedo Pra você tá no site, fica só natural Que batonha é caся, que saca de oito que a 오�께 opra, 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 opra E bact quotidiana é que bateu na ondas Que bact어요, rep baz knot olendo Que bactonha é ca ser vicioso X solidão, que oponha por trás Que bactonha é ca ser muito louv O sangue onde eu comprei, vem da porta do rosto O sangue onde eu comprei, vem da porta do rosto E chega aqui no cego, vai puxar lá pro saco E 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 vai puxar lá pro saco Joga que 절�os Joga que esquerda Eu疲 ele Música É o do trem, é o do trem, é o do trem, é o trem bala El do trem, é o do trem, é o trem bala Vai gritar, vai gritar, olha o que me fala O urubu virou galinha Eu te avisei, eu falei pra tu Um pão de do engeio que tomou o urubu Paralé Jove imposei Eu falo pra tu Taddi tu você Taddi e pra tu Nunmpum! Agora eu vi crime Hapain Agora eu vi crime Ponte tu JoséOST Agora eu vi crime Taddi, turunpu, turunu dois taddit, turunu dois turununpu, turunu dois turunu tu do dois Vai. 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 Devota, evota. Devota. Devota, bom! Só que a cor do vermelho cai ... Se o bagulho é operação, hoje eu tô com a disposição Foda o rachadão, em cima do caveirão É só, é só o pentecão, é só o pentecão O dode, 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 da ca 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 do de alemão É só, é só o pentecão, é só o pentecão O dode, 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 da ca 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 do de alemão A bala vem que comer, amanhã de manhã É só o pentecão, é só o pentecão 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 Nuva molha opérrasson signor o casco Seu umощão choro rodó Seu um spreadsípo Fala lalallinarita vachiiiia talking a' Не produzimar caril É Star outreach do coro É Star outreach do coro É Star outreach do coro Esse é o monte... Esse é o monte... Bom dia, bom dia. É a sopa do taqueque É a sopa do taqueque É a sopa do taqueque A mão pega na cara A lua é fila 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 Dois tiros, dois de comando Dois tiros de fuzil, dois Pode Chefe, pode! O Lilicia não sobe O Lilicia não sobe O Lilicia não sobe aqui no mar O Sape o Na natividade Na natividade É o periví E o fudinho O bebê tomado O bebê tomado Quem mandou vocês pular Seqüência de meia dúvida Pra encontrar o lado E o meu mano mexendo O que é isso? 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 E se você não acreditou, o lixo tem nada na curta E o bagalho que falou taranho, bota na facuna E se você não acreditou, o baguinha representa Não vou contar a ti, não vou contar o batalhão Batalhão, bota asperta, bota corra pra catar E se pincelou com o bico, bico, bico nascoduba E faz a ronda Faz a ronda, 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 faz a ronda Já tomamos chapadão, já tomamos joia de duro Breve, breve, bom pra mineira, breve, breve, bom pra carinho Breve, breve, já tomamos de velha porra toda, meu irmão Que é verência? Como? Do que? Eu? Morteia com os valente pico, pegava carona e roube prestada Era o dos mais falados, era o bravo da porrada Assim quem vive de fama, queria grana, queria copia Se envolveu no artigo 12, me derramar que são o CP Ele vê se liga só, mas olha ele quem diria Que quem lhe dava nada, na portão da hierarquia A baulã da mulherada, é o rastante do falcão Em cima da R1, a grossura do cordão A calça do zum zum zum, mas é para a mulher Para os fuzil, a sua disposição O batalhão da área, o vento da sua mão Mas tá daqui do parente, ó, se botar o bigode na barra cá fora Pra final é vermelho, coisar, 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 coisar O menorzinho são debochados, são prontos pra loucura Anda todo de ciclone, com a broca e na cintura Um corte de bandido, cabelo disfarçado Com um cordão de ouro, torrando um baseado De olhando, de olhando, novinha provocando Perdendo uma calcinha, quando eu tô passando Quando a chave senta, os menor tão preparado Para a escola zero, de pensão, anda pisado Foi numa noite linda, que tudo aconteceu Já me botou, e a bala comeu No dia seguinte, saiu de ouro, só vou só Agora fudei, agora fudei Agora fudei, e o pelo dele vai ajudar Para a escola Fala que é nóis, fala que é nóis É nóis, дела, é nóis É nóis, galera, você não tá com isso de cantar Tá no rolê no morro, e dá bradilha pra buscar Eae, eae, me dá-te de zane no rolê E ão, testament, os amigos Eifsete o espaço, eu dragão Cargo meu e tô aqui, a carrozinha é Bande da Brasília, preparado Caralho, adiante, pôs a bala pra pôr Na faixa de casa, só me bomba Na guerra é tudo ou nada Paraste dano no pente, bolete, abalva De bala, nós desce pra pista pra fazer o atalho Mas tá fechadão no doce, que se eu tô de roda É 60, bolado, perfume, cortado, pistola No pulo é ouro e poder, pro tanto que se conquista Nós não precisa de crédito, nós paga tudo a vista É eco, acorde, é peça na outra Para a camisa de time, quem tá de fora até pensa Que é mole vivendo, e nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após, nós estamos fora da lei Porque a lei quem faz é nós, nós é o certo pelo certo Não aceita a covardia, não é qualquer o que chega E ganha moral de fria, consideração se tem Pra quem age na pureza, pra quem tá mandando o papo é Bota as peças na mesa, bota os amigos eu vi E mora com Deus no céu, sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel, por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar assim Romando vermelho, é riel até o fim É vermelhão, verde piqueniquim Olhando abolado nas favelas do bachão O meu carinho que é perdoe, o meu carinho que é vindo Todo rapaz que é o meu carinho que é vindo É uma alivrante que tem que tá coroa A mão do jovem tem quem ele que tá Agora quando se viveu é no turano, troca do caldo General, pra medo, tem que respeitar É o treino, ali se ele tenta fazer Mas se ele vier de cadeirão Ou de arraga eles vão te juntar Se ele vier de cadeirão, ou de arraga eles vão escutar O papo do meu G3, um pala lá pro meu ataque Explosão da janada, eu quero ver ele sentar Sabe que aqui o bagulho é dor dos fios, só dentro do nervoso Se acaso o perigo lá sai da frente do brilho Aqui o papo é reto e eu sou sujeito homem E se o morro lombar, os fios é nosso ponte Nós é dentro nervoso, o ponte só tem louco Os fios é perigoso e só tem criminoso Foi bem o toque do rodinho, ele se eu subi o morrão Ele não sobe aqui porque ele solta na mão Ele se é subidivindado e ele já é o cuízo Mas na realidade, só ganha o prejuízo Mas se ele vier de cadeirão, ou de arraga eles vão escutar Ele vier de cadeirão, ou de arraga eles vão escutar O papo do meu G3, um pala lá pro meu ataque Explosão das granada, eu quero ver ele cantar Sabe que aqui o bagulho é dor dos fios, só dentro do nervoso Se acaso o perigo lá sai da frente do brilho Aqui o papo é reto e eu sou sujeito homem E se o morro lombar, os fios é nossos ponte Nós é dentro nervoso, o ponte só tem louco Os fios é perigoso e só tem criminoso Foi bem o toque do rodinho, ele se eu subi o morrão Ele só sabe aquilo que eles calçam na mão Ele esquece tudo indivindado e ele já é o cuízo Mas na realidade, só ganha o prejuízo Mas se ele vier de cadeirão, ou de arraga eles vão escutar O papo do meu G3, um pala lá pro meu ataque Explosão das granada, eu quero ver ele cantar Sabe que aqui o bagulho é dor dos fios, só dentro do nervoso Se acaso o perigo lá sai da frente do brilho Aqui o papo é reto e eu sou sujeito homem E se o morro lombar, os fios é nossos ponte Nós é dentro nervoso, o ponte só tem louco Os fios é perigoso e só tem criminoso Foi bem o toque do rodinho, ele se eu subi o morrão Ele não sobe aqui porque eles calçam na mão Ele esquece tudo indivindado e ele já é o cuízo Mas na realidade, só ganha o prejuízo Mas se ele vier de cadeirão, ou de arraga eles vão escutar Ele é de cadeirão, ou de arraga eles vão escutar O papo do meu G3, um pala lá pro meu AK Explosão das granada, eu quero ver ele cantar Sabe que aqui o bagulho é doido, os fios são dentro do nervoso Se acaso o perigo lá sai da frente do brilho Aqui o papo é reto e eu sou sujeito homem E se o morro lombar, os fios é nossos ponte Nós é dentro nervoso, o ponte só tem louco Os fios é perigoso e só tem criminoso Foi bem o toque do rodinho, eles querem subir o morrão Eles não sobe aqui porque eles calçam na mão Eles querem subir de brindado que eles ganham E se o morro lombarém pra ele mandar E se o morro lombar nervoso Quando o telefone quiser perder a frente do brindado que eles ganham Uh year student Tudo bem É que eu venia mais